Amigo, ainda continua apaixonado como antes Quem tem seu amor distante Que gosto que pode ter Quanto mais o tempo passa Mais tem vontade de te ver Eu moro aqui tão longe Longe do meu bem querer A saudade me maltrata A distância vai sofrer Se eu pudesse voar Onde eu iria pousar Nos braços do meu amor Com quem eu vou me casar Depois de nós dois casados Ninguém vai nos separar Mas vamos viver felizes Até a morte nos levar E quando chega a tardinha Que vejo anoitecer As vezes choro sozinho Recordando de você A noite vou à capela Fazer a minha oração Pedir a Deus que me ouça E faça a nossa união O cantor O que é o magnífico O que é o amanhã E guardando de você O que é o amanhã Inclusivore Ela se aproximou O que é isso?